Amaro Cipriano Maguari pediu uma solução para o caso da menina Beatriz, assassinada em Petrolina no ano de 2015. Eu vejo que já são quatro delegados no caso, não teve solução. E eu lendo essa matéria que saiu no dia 10, domingo, afinal, quem matou Beatriz? Eu lendo a matéria, eu vi que existem algumas falhas e que a polícia de Pernambuco, como é uma das melhores do Brasil, eu acredito que já tem um caminho. Nada foi resolvido, a família muito triste, desesperada, fazendo protesto em Petrolina, que enfrenta o Palácio do Governo, já mencionam, ir para Brasília, fazer um protesto em frente ao ministro da Justiça, e a gente faz um apelo para que o governo de Pernambuco dê total condição para que o caso Beatriz seja finalizado e seja esclarecido à sociedade pernambucana.